Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje o vídeo será sobre colete. Meninos e meninas, tá? Pode sentar aí, porque agora eu fiz conjugado, mix. Roda a vinheta, Sabrina! Bom, gente, seguinte. Agora com essas modas utilitárias, vocês perceberam que foi uma crescente, né? A gente começou com as calças cargo, que a gente fala de utilitário. Cargo é meio que tudo mais ou menos a mesma coisa. O que é utilitário? Uma roupa utilitária, um cinto utilitário, a calça utilitária, colete... É tudo que tenha uma facilidade pra você pegar as suas coisas. Então imagina que ela tem muitos bolsos, muitos negocinhos pra você... É como se fosse... Imaginam aqueles cintos de cara que trabalha em engenharia, em construção, que tem um monte de... Eu amo aquilo, né? Que tem um monte de subdivisão. Pra você encaixar as suas coisas. O mesmo acontece com colete e o mesmo acontece com calça e com umas jaquetas. Então hoje eu vou falar do colete. Que tá todo mundo meio que perguntando a dúvida. Ai, mas esse colete, como que eu uso assim? O que que eu faço com colete? A moda do colete tá voltando. Então pra você não errar, quer dizer, usa o que quiser, na hora que quiser. Eu já vou aqui adiantar mais ou menos o que a gente vê por aí. E o que nunca sai de moda pra você também não ficar comprando tralha, entupindo seu guarda-roupa e daí daqui a pouco não usar mais. Então vamos pros coletes mais tradicionais. A gente tem aqueles coletes que vocês conhecem já, antigos, que são aqueles coletes que vêm com um terno, né? Normalmente. Isso aí pra mim é atemporal, na verdade. Você pode fazer um estilo desse tipo de colete com uma calça jeans. Não tem aquele estilo mais a camiseta podrinha, com calça mais cargo e dobrada, embaixo com um tênis Vans. Eu já imagino aquele menino meio skatista. Se ele colocar um colete desse por cima um pouco mais largo, mesmo que seja de alfaiataria, aqueles que tem setinha atrás com a frente de outro tecido, fica super bonito e super estiloso. Então, assim, esse tipo de colete, você fala, ai, então vou fazer qualquer tipo de colete? É, pode. Mas não adianta você pegar aquele do paletó justinho e colocar tudo justo com aquele colete justo. Vai ficar meio cafona. Tipo, eu não gosto. Principalmente tomar cuidado pra quem tem a barriguinha avantajada. Porque a hora que põe o colete tem que ser mais largo, porque senão ferra tudo. Vai ampliar a sua barriga. Então, lembra que o colete utilitário, ele tem vários bolsos e eles são sobressalentes, como esses que estão passando aqui. Se você puser uma camiseta justa por baixo, tiver um pouquinho de barriga e colocar o colete não tão grande, vai ficar aparecendo sua barriga. Não faça isso. Vai usar um colete assim, coloca uma camiseta larga. Meninas, a mesma coisa. Da barriga a gente pode passar pro peito. Quem tem muito peito, muito volume aqui, já não dá pra pôr uma camiseta justinha e aquele colete por cima justinho. Tenta usar uma coisa que não seja tão marcada. Aí, fora os coletes utilitários, que são esses com 30 mil bolsos e tudo mais, a gente tem que meio que uma adaptação do mesmo tema, que é o seguinte. A Nike fez uma collab com a Off-White. Gente, vou confessar que eu comprei por causa da bolsinha. Quando eu vi que a bolsinha saía pelo zíper, de trás das costas do colete, aí, o que eu fiz? Eu já comprei o colete e tirei a bolsa e só usou a bolsa, porque o colete eu não me adaptei. Por quê? Porque é um colete, eu acho que assim, não sei se eles pensaram pras meninas ou pros meninos, só sei que o colete é curto, muito curto, logo abaixo aqui do peito, e tem umas cordinhas pra você ajustar na frente. Eu acho que ele pensa pra uma pessoa, tipo, sei lá, nórdica, que não tenha peito, né? Porque aqui no Brasil não tem condição. Você põe aquilo, você vai ajustar o negócio, dá um laço, vai ficar, tipo, sei lá, e levanta. Não dá muita liga ali. Mas pros meninos fica super bonito. Mas você percebe que essa é uma variação de vários outros coletes que estão fazendo. As marcas estão fazendo esses coletes mais cropped, né? Que a gente chama como se fosse a camiseta. Essa coisa mais aqui quase chegando no umbigo. Eu não gosto. Na verdade, eu acho bonito, estético, assim, pra uma menina que não tenha muito peito. Seio. E que seja mais novinha. Porque eu acho que isso aí não pega muito pra mulher mais velha. De verdade, acho que não dá match. Mas esse colete cargo, tanto pros meninos quanto pras meninas, já vou avisando que é uma coisa que sugere um look esportivo. Dá pra misturar um terno com o tênis e tal. Mas esse tipo de colete é esporte. É uma roupa esporte. Pra quem não gosta de uma coisa muito... uns bolsos muito grosseiros, você tem a mesma versão das marcas fazendo um pouco mais sutil. Dá pra escolher. Então, assim, ai, não gostei desse colete, achei horrível, não sei o quê. É uma coisa visual. Você começa a olhar um, olhar outro, olhar outro, você vai ampliando seu olhar até que você, se você quiser usar mesmo, você vai achar uma marca que faça mais ou menos de acordo com o que você gosta. Isso sempre acontece em todas as marcas. A gente teve essa mesma história acontecendo com a história dos macacões. Aquele macacão pescador que a gente viu, que ele começa aqui, né, parece uma calsona que vem até aqui com um cos gigante, com um cavalo gigante e saindo o negócio do macacão aqui. Uma marca que falou assim, nossa, vai vir um super macacão agora, coleção nova. Mas é que, olha só que louco, eu já fui pra Japão em janeiro e já tinha esse macacão. Então pra mim já tá tão batido isso, que pra mim acho que até já passou. Mas aí eu percebi que vai chegar ainda, né gente? Então o macacão, aquele macacão pescador, eu nem sei se o brasileiro vai se adaptar àquilo ou não. Tem marcas que fizeram muito bem feito e tem marcas que não. Agora quem quiser economizar e usar um colete desses cargos de raiz mesmo, pode ir numa decathlon da vida, numa coisa dessas de uniforme, que isso é feito pra isso. Então você não precisa ser de uma marca XYZ. Você quer tá estiloso, não tenho grana, quero pagar mais barato, com certeza essas lojas de uniforme, material de elétrica, gente, batata que vai ter esse colete cheio de tralha. E são super bonitos. Aquele cru, normalmente eles fazem numa sarja grossa, que é muito mais bonito que os tecidos que eu vejo por aí. Até as coisas de exército mesmo, os de exército que tem o colete versão camuflada, tem a versão beige, a versão verde militar sem nada, sem nada de camuflado. Já pra de antemão, alguém deve estar perguntando assim, mas se tem colete? Não, não tenho, gente. Não gosto de colete. Eu comprei há muito tempo atrás, que isso já existiu, tá? Pra quem tá olhando aqui. Isso já foi moda uns 10 anos atrás. Eu tinha um desses da Zara, verde militar, mais feminino e mais justinho e tal. Mas também usei uma, duas vezes, nunca mais. Não dá pra mim. Mas eu tenho um monte de colete da Salohan, são mais de alfaiataria. Os coletes de alfaiataria não estão muito, pra quem quer falar, não são tendência agora. Mas eu guardo todos os meus. Então todos os meus de alfaiataria estão guardadinhos. Cargo, esses daí mais esporte, não tem. Tenho um e também não vou usar, porque já passou a minha hora. Mas pros meninos, eu acho que isso tem tudo a ver. E pras meninas também. Para com essa história, as meninas, gente, de ficar... Ai, é muito masculino, é muito feminino. Outro dia fizeram um comentário aqui tão nada a ver. Ai, gente, eu nem vou repetir, porque me dá... Como que a pessoa, nos dias de hoje, ainda pode fazer esse tipo de questionamento do jeito que se veste ou não? Eu posso estar inteira de black tie, sem batom. Tipo, parecendo um macho, alfa daqueles, que eu sei o jeito de ficar feminina. Então, e posso ao contrário também. A pessoa pode estar de mini saia, de plataforma e, tipo, passar por um jeito masculino. Então, assim, não tem mais essa. Não dá pra ficar questionando o jeito de se vestir disso ou daquilo. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo sapatão. Chega, já deu isso. Será que não deu pra vocês também? É isso que você tem que parar. Abre o olho, abre o olhar. Para com essa história de ter preconceito com a roupa que usa isso ou aquilo. A roupa que usa não determina a personalidade nem a opção sexual da pessoa. Deu desse assunto. Por favor, crianças, adolescentes e adultos. Comecem a ter uma outra forma de falar e se expressar e olhar as coisas. Que isso, nos dias de hoje, pra mim, já não existe. Então é isso. Depois eu fiz a minha bronquinha básica. Eu tava com saudade, gente. Dá uma... Uma, tipo... Tomou! É que eu não posso falar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. As imagens que estão passando aqui, tem todas lá no Pinterest. A pasta agora está meninos e meninas. Quem quiser entrar, estão todas lá coletes. Vou pôr um salva-vidas aí pra gente se jogar, né? Que negócio tá feio, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau! Tá torto aqui. Tá torto? Pra casa. Isso. Tá falando de tirando uma onda, né, Sabrina? Se a Sabrina um dia sair do Ibnuci, que ela dá a f*** aí. O World Wild, que vão falar, ah, vou seguir a Sabrina. Ai, adoro que discreto esse barulho. Gente, tô me adaptando com o Samsung. Adoro isso aqui, gente. Eu esqueço e eu coloco. Aplausos 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 Aplausos